Daí, de marçada Vou dizer uma coisa pra você, olha Minha família não é minha sérvia da cabeça Pelo amor de Deus A avó me aprontar uma hoje Tama é velha a cavala já, não é nem criança mais Se fosse criança, nós dava um desconto ainda Tama é velha já Não tem nem dente mais A avó tá ficando lá em casa porque estourou a ursula dela Tá posando lá em casa com mais cuidado E daí você sabe, né Que velha quer tudo na hora Deu a pouco eu não tenho medo de fazer um negócio muito de gemada Quebada na panela, que as velhas ficam o dia inteiro Batendo panela na casa, parece que Você toca porque é incomodativo Voa, para com essa bateção Toma aquilo como se fosse água Daí a pouco deu um qualquer coisa Na velha, parecia uma caixa de sapato Na barriga, é porque eu quero cagar Cague? Nisso pai, tomando a banha Não é o tio, o tio O xereba que tá Eu sou livre Precisamos vencer essa casa aqui Eu sou livre Daí ó O pai tomando banho Usando banheiro Carpimo lá essa semana não tem moita Daí foi na casa do penteia Só a casa do penteia é casinha De cagar É, nós só criamos lá em Irati No meio do mato e daí eles cagavam na casinha Que nós não tem Então o senhor é que sabe Pegou e se largou e foi na casinha de cagar Sabe o que? Ela sai assim ó Ele sentou E nisso tinha uma tábua solta Não é que a vó cai ladrendo Uma bostê Uma bostê Ficou até aqui de bosta assim ó Na vó Só com a boca de fora Carmo! 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 Acorda aqui infeliz Acorda! Anda filha da mãe Anda infeliz Vem aí infeliz Opa! Mas será que você quer? E daí pensei Mas vó vai morrer né cara Chegamos lá Votava a pessoa que de merda Daí já até vó com penteia Cada um com o braço assim ó Desesperado ali Com os braços pra fora E daí puxava E não vinha E espirrava a bosta na nossa cabeça E daqui a pouco Puxa a boca Já coloquei a vó aqui E aí vou pro hospital né cara Falei vó fico sossegado Que aqui nós vamos lá Na santa casa agora Nem que seja perto Ah tá tudo certo aqui Mas não Falei não 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 Vamos lá pra cá Daí catei a vó aqui sim né cara Joguei na grama ali Peguei a mangueira e ó Pra limpar a bosta né E pra cara e Até tirar tudo da bosteira Daí vinha o penteia com o bar Já jogava magoado na cara Ficou tchelendo Moral da história Por mais vivido que você seja Já conquistou o que tem que conquistar na vida Tem que você cuidar Porque um dia Você pode voltar pra merda E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu mesmo coloco Não Não Ajeita E aí E aí E aí E aí Eu acho que é melhor Você ir falar com a Suzana Na BRH Vai me registrar BRH? Não cara Eu acho que É um negócio É perpigote mesmo Porque o filme não é pra praia Infelizmente Porra 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 E aí E aí Eu vou Eu vou Não sei da que jeito Não eu vou Não A gente vai pagar tudo Pra tua despesa Tudo certinho Vai ser um curso completo E você vai aprender E aí A gente vai filmar você fazendo uma película Eu vou ser o rei da película Perfeito Você vai ser o rei da película Sério? Sério Não Ô, mas não tem por isso eu filmar o carro do fiap Peraí a promoção O que mais eu vou fazer agora? Vamos fazer o certo agora O tipo O tipo A F A E aí, o que é que a gente achou? Vai brincando ou não ficou? Vai brincando. Gostou? Gostou? Cortina preta. Bora. Não, quer. Aqui é outro esquema. Caraca, carro, tô brincando. Corta mordido. Então, ó, lançador de promoção aqui, coloque o filme aí e ó, continue participando das promoções. Beleza! Beleza! Tchau, tchau.